Por mais que o futebol seja um lugar mágico, onde tudo pode acontecer, a verdade é que muitas vezes o dinheiro ganha jogos. E dá pra perceber claramente isso com o futebol aqui no Brasil. Os três clubes com mais grana estão sempre chegando em finais de campeonato. Às vezes eles perdem, é verdade, mas sempre estão lá. Estamos falando de Flamengo e Palmeiras, principalmente, e também do Atlético Mineiro. Esses três aí têm os elencos mais valiosos do Brasil. Na verdade, o Flamengo e o Palmeiras são os dois mais valiosos da América do Sul. E grande parte desse dinheiro pra contratar grandes jogadores vem de competições que os clubes ganham. E acredite, é uma grana enorme que entra nos cofres dos campeões e vice-colocados. E pra começar, vamos ver quanto custa o campeonato mais disputado da América do Sul, a Taça Libertadores da América. Pra quem tá assistindo esse vídeo assim que ele saiu, amanhã teremos uma final entre Flamengo e Atlético Paranaense. E cara, um desses times vai levar uma bolada enorme pra casa, caso seja campeão. O prêmio da Libertadores deste ano aumentou em relação ao do ano passado. O campeão vai levar pra casa, além da Taça, mais de 80 milhões de reais só pela final. 82,7 milhões pra ser mais exato. E mano, eu disse que esse valor seria só pra final, porque todas as fases da Libertadores dão uma grana pros times participantes. Por exemplo, as três primeiras fases da Liberta, que são as chamadas Pré-Libertadores, deram esse ano mais de 7,5 milhões de reais pra quem conseguiu se classificar pra fase de grupo. Já a fase de grupos deu mais 5 milhões de reais pra cada participante. Ou seja, às vezes compensa mais um time cair na Pré-Libertadores do que se classificar direto, porque assim ganharia além dos 7 milhões pela Pré-Liberta, ganharia mais 5 milhões por estar na fase de grupos. Estranho, né? Mas é assim que funciona. Claro que quem vai pra Pré-Libertadores sempre tem aquele risco de não conseguir se classificar, né? Mas enfim, vamos voltar a falar de valores. As oitavas de final deram esse ano 5,4 milhões aos participantes. As quartas deram 7,7 milhões aos times. E os semifinalistas ganharam 10,3 milhões de reais simplesmente por estar lá. O vice-campeão vai ganhar 31 milhões e o campeão, como já dissemos, levará 82,7 milhões. Mas assim, se a gente somar todos os valores de todas as fases da competição, o campeão da Libertadores 2022 ganhará 124 milhões de reais. É grana pra caramba, hein? Se eu ganhasse esse dinheiro aí, nunca mais precisaria trabalhar na vida. E falando em sonhos, porque é só na minha cabeça mesmo que eu vou conseguir ganhar 100 milhões de reais. Quem você acha que vai ganhar a final amanhã e levar essa bolada pra casa? O Atlético ou o Flamengo? Deixe aí nos comentários sua opinião e aproveite pra chutar quanto vai ser o placar do jogo. E pra você que está assistindo esse vídeo depois da final, vai lá e deixe um like no comentário de quem acertou o placar. Se um de vocês acertar o placar e quem vai marcar os gols, eu deixo o comentário fixado aí embaixo. Mas não vale roubar, hein? Mas e quanto será que paga o segundo campeonato mais importante da América do Sul? Nessa temporada, a Sul-Americana deu ao campeão 27 milhões de reais, o que não é muito, mas também não é pouco, né? Já o segundo colocado, que nesse ano foi o São Paulo, recebeu pouco mais de 10 milhões. E somando as fases anteriores, cada finalista já tinha recebido mais ou menos 15 milhões de reais. Então, logicamente, o campeão levou mais de 40 milhões pra casa, além da taça da Sul-Americana. Agora que vimos o quanto ganharam os campeões dos campeonatos internacionais, vamos ver quanto o Palmeiras vai ganhar esse ano com a conquista do Brasileirão. Até porque, convenhamos que o Verdão não vai mais perder esse campeonato, né? E mano, por mais incrível que pareça, dos três maiores campeonatos do Brasil, quem menos paga é o Brasileirão. O primeiro colocado nesse ano vai levar 45 milhões de reais, o que é um valor recorde no campeonato. O mais bizarro mesmo é que a diferença do campeão provisce não é tão grande assim. O segundo colocado vai receber 42,7 milhões e o terceiro 40,5 milhões. Então, parando pra pensar, vale a pena brigar pra ficar pelo menos entre os quatro da competição, pois a grana é bem parecida com a do campeão e você ainda garante uma graninha pra garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. Os outros valores eu vou deixar passando aí na sua tela. Lembrando que eu retirei todos esses valores do site Globo Esporte. Só não ganha nada mesmo no Brasileirão, quem é rebaixado? Pois é, além de ir jogar a segunda divisão, os times ainda não recebem nenhum centavo de premiação. E falando em segunda divisão, você sabe quanto a Série B do Brasileirão paga pro campeão? O prêmio deste ano, que provavelmente vai pro Cruzeiro, é de apenas um milhão e meio. E isso vale pros outros três primeiros da tabela. Mas tem um pequeno detalhe que melhora essa situação, pelo menos pros times grandes. Os clubes precisam escolher entre receber uma cota fixa de TV, distribuída igualmente entre todas as equipes participantes, ou o valor do pay-per-view. Em 2021, o valor fixo pago pela emissora, que possui os direitos de transmissão, foi de cerca de 8 milhões de reais. Já o valor do pay-per-view pode chegar, por exemplo, em 40 milhões, como foi no caso do Grêmio. Assim, nessa temporada, Cruzeiro e Vasco, por exemplo, optaram pelo pay-per-view. Bom, se o campeonato brasileiro não é o que mais paga, qual é o campeonato nacional que mais dá dinheiro pro campeão? Acho que ficou até meio óbvio a resposta, né? Nós estamos falando da Copa do Brasil. Na edição deste ano, que foi ganha já pelo Mengão da Massa, foi dado ao campeão a quantia de 60 milhões de reais. Somando o valor da final com a das outras etapas, o Flamengo acabou levando mais de 80 milhões pra casa. O vice colocado, que foi o Corinthians, ficou com 25 milhões. Então sim, a Copa do Brasil paga bem mais que o campeonato brasileiro. A premiação dos outros participantes tá aparecendo aí na sua tela, pra você dar uma olhada. Só que a Copa do Brasil tem um detalhezinho a mais. Os clubes participantes são divididos em três grupos. O grupo 1 são os 15 primeiros times do ranking da CBF. Os demais times que participam da Série A do Brasileirão, e que não estão no topo 15, né? Fazem parte do grupo 2. E o grupo 3 é pra qualquer outro time que tenha conseguido se classificar por torneio. Tá, mas o que muda de um grupo pro outro? Primeiro, muda a fase em que esses times entram no campeonato. Mas também dá uma premiação, que é apenas de participação. Sim, só pra participar do campeonato, os times já ganham uma graninha. Os do grupo 1 levam 1,275 milhão. O grupo 2, 1,9 milhão. E o grupo 3 leva 620 mil. Pois é, a Copa do Brasil dá grana pra caramba. Mas todo esse dinheiro não vale mais do que o like que você vai deixar nesse vídeo. E se você se inscrever no canal então, aí não tem dinheiro no mundo que valha tanto mesmo. Enfim, como um torcedor curioso, você com certeza sabe que não são só esses campeonatos que os times brasileiros participam. E aí eu tenho uma triste notícia pra você, torcedor. E mais triste ainda pros dirigentes de clubes brasileiros. Os campeonatos estaduais não pagam absolutamente nada aos clubes participantes, com exceção do campeonato paulista. Se já queriam acabar com os estaduais antes, agora é que vão acabar mesmo. É claro que os times não jogam de graça. A única grana que é repassada pros clubes é a cota de televisão, que no fim das contas não tem nada a ver com desempenho em campo. Um time grande, jogando bem ou não, não vai ganhar nada mais com isso. Pelo menos não em dinheiro. Já o paulistão, paga 5 milhões de reais pro campeão e 1,6 milhão pro vice. É pouco, mas pelo menos é alguma coisa, né? Mas realmente, o que dá grana é a televisão. O campeonato paulista mesmo, também rende aos clubes grandes aproximadamente 30 milhões pra cada. Loucura, né? Mas e aí, me diz qual dessas competições vale mais a pena pro seu time? E tem que ser realista, hein? Embora as premiações mudem de um campeonato pro outro, tem algumas coisas que sempre são iguais, como por exemplo, algumas regras. O problema é que tem muitas regras secretas do futebol que ninguém conhece. Por exemplo, esse jogador aí que está aparecendo na sua tela, fez uma comemoração proibida e foi banido do futebol pra sempre. Clica no vídeo aí pra conhecer essa história. A gente se encontra lá. E aí E aí E aí O que é o que é o que é?